Foi deste subúrbio do Cairo, um dos mais pobres da capital do Egito, que Halat Lema saiu com outros jovens para protestar contra o regime de Mubarak e contribuir para a revolução de 25 de janeiro. E foi aqui também que lançou as bases da sua candidatura às eleições parlamentares como representante da coligação dos jovens da revolução. Os slogans da liberdade, os slogans da mudança, os slogans da justiça social, como é que podemos transformar isto num texto de constituição, em direitos que regulem a vida dos egípcios em detalhe? Estas são as preocupações de Halat, que já se tornou uma figura pública e aqui na Praça Tahrir, muitos procuram para troca de impressões e nem sempre com opiniões concordantes. A coligação dos jovens da revolução está em, como todos os outros movimentos, uma tenda na praça. O que se passou recentemente na Praça Tahrir, onde os jovens gritavam slogans para reivindicar liberdade e foram tratados com opressão, confirma que o antigo regime e a sua lógica continuam a existir. Ao pôr do sol, a praça continua ocupada. Os manifestantes preparam-se para passar mais uma noite de protesto, apelando ao povo egípcio para resistir contra o poder militar.